Na última reportagem especial deste mês mariano, você vai entender um pouco mais sobre o dogma da Assunção de Maria. A Assunção de Maria foi o último dogma proclamado na igreja pelo Papa Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950. Na Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, o Santo Padre afirmou que depois de terminar o curso terreno de sua vida, ela foi assunta de corpo e alma para a glória celeste. Primeiro a gente deve fazer até uma distinção entre a Assunção e a Ascensão. Ascensão significa que Jesus sobe pelo seu poder ao céu, elevado de corpo e alma, pela sua divindade, pelo Pai. E Maria é elevada, Jesus pelo seu poder, por ser Deus. Maria, que é assumida pela divindade, que é elevada à diferença, é que Maria não vai pelas suas forças, porque Maria não é divina. Então o dogma da Assunção é essa revelação que a obra de Jesus, que se encarnando, morrendo e ressuscitando, ele faz a humanidade participar deste benefício, vamos dizer, que é essa vitória sobre a morte, e dessa possibilidade de entrarmos na glória com ele, de participarmos da glória. E Maria é esta primeira que participa de corpo e alma na glória. Maria é mãe onde ele é salvador e cabeça do corpo místico. Depois de encerrar o curso de sua vida terrestre, a Santíssima Virgem Maria foi elevada em corpo e alma à glória do céu. Este dogma tinha até a grande pergunta, Maria morreu ou Maria dormiu? Se tem a igreja da dormição, né? E as duas tradições foram ao longo da história da igreja, né? Teria uma tradição que diria que Maria não teria morrido, teria apenas dormido e sido assumida, levada pelos anjos ao céu. E outra tradição que diz, não, ela como Cristo passou pela morte, mas ela como Cristo de corpo e alma também foi elevada. O importante para nós não é se ela morreu ou não. O importante para nós é esta verdade que o dogma revela, que o dogma nos ensina que ela participa da glória. Ela realiza, já está realizado aquilo que está destinado a todos nós.